De acordo com a Central de Informações Operacionais, CIOPE, o primeiro atropelamento com morte aconteceu por volta das 6 horas da tarde dessa terça-feira, dia 12, no quilômetro 188 da BR-316, em Zedoca. Uma saída de pista seguida de capotamento resultou na morte de um garoto de apenas 11 anos. O motorista da caminhoneta, que atropelou e matou a criança, fugiu do local. O segundo caso foi registrado no quilômetro 291 da BR-135, em Santo Antônio dos Lopes. Uma mulher de 19 anos foi atingida por um veículo de passeio. O motorista disse que a jovem estava no meio da rodovia e que ele não conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento.